E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, e vocês estão prestes a assistir um vídeo que foi gravado durante uma live. Sim, isso tudo aconteceu durante uma live. Estou jogando nesse vídeo aí no servidor Black Hole, né? Eu já trouxe vídeo nesse servidor antes, e eu tô jogando, eu tô em calco contra os ADM. Foi uma live muito maneira, e já peço perdão pela qualidade do vídeo. A live tava travando muito, então eu tive que diminuir a qualidade do vídeo, da live, né? Pra que ela rodasse de boa. Mas eu espero mesmo que vocês entendam que é por isso que a qualidade não tá tão boa quanto dos vídeos. Mas os vídeos, novamente, será com aquela qualidade excelente, beleza? Não esqueça de checar o link na descrição, o link do curso de desenho continua. O curso inteiro é mais barato do que uma prestação de um curso que você faria pessoalmente, então vale muito a pena dar uma checada. O link também, então, cheque todos os links. Terminou o vídeo, desce aí e dá uma olhadinha nos links, beleza? Não vou mais enrolar vocês, e vamos pro vídeo! Ele quer treta. Ele transportou pra mim. Tá, deu lagada, lagada. Deu lagada. Lagou pra mim também, ele transportou. Escreve aí no Globão. É o Lucifer. Ah, porra, lagou. Mordi. Acertei. Acertei, olha lá! Mano, que mordida gostosa que eu acertei nele. Nossa, dois avas juntos, mano. Olha lá, que doidinha. Dois tracks, dois avas. Olha lá. Tem os batat... Ih, sua voz tá picotando, mano. Tá cortando a voz. Ih, pra mim também tá cortando a sua. E aí, a internet. Talvez... ...idade. Ih. Não. Só basta travando, mano. Não tô conseguindo entender direito o que você fala. Vê se melhorou. Um pouquinho. Melhorou? Melhorou, melhorou. É, vai. Acho que chegue com esse jogo pra andar. É. Caramba, mano. Esses aí eu não tinha visto ainda não, Manolo. Hã? Manolo mandou uns emoji. Tem que ter uns botes também. Tô, mas os botes tão muito perto daquela construção. Ó, mano menor. Tenta dar a volta. Calma, mano. Não gasta tanta estamina assim, não. Deixe ela mais perto. Corre. Mordeu? Margílio menor. Boa. Ele tá aqui, ó. Ele sabe que se focar em você... Te acertou não. Vai de novo. Te acertou não, né? Não. Vai, 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 vai. Espera. Eles olham pra você. Calma aí, calma aí. Correu pra mim. Vai. Matei o menor. Ah, ah. Ele veio pra cima de mim, Manolo. Caçamba, caçamba. Ele veio pra cima de mim, Manolo. Aí... Ele tá dançando funk, Manolo. Olha lá. Dançando funk, Manolo. Tá dançando funk, Manolo. Pai, é zoado, hein? Caraca, Manolo. Maior braço do braço do T-Rex. Gente, você zoou o T-Rex, é porque vocês não viram o braço do Carnotauro. Não sei nem pra que ele tem aquilo. Aí, o Pudina falando que ele joga de suco e fica na represa. Olha, eles estão vendidos aí. Eles têm que ameaçar aí. Eles têm que ameaçar? Eu acho que isso foi ameaçada. Será que foi? Foi, foi bem diferente. Treta, hein, gente? É aqui que nós decidimos se vamos morrer ou estar vivo. Aí, eu acho que isso foi. Mordi, mordi, mordi. Ele quebrou a perna. Ele quebrou a perna. Corre, corre. É. Ele quebrou a perna. Morreu. Morreu. Ele quer brigar? Ele quer mais. Eu acho que ele quer mais. Mordi. Ai, eu estou bem ferrado, cara. Eu tenho que deitar. Não, não, não. Fica agachado. Não, não. Estou bem ferrado. Pelo menos extensão, gente. Espera aí. Cuidado, cuidado. Estou aqui, velho. Mordi ele. Aí está ferrado. Mordi ele, mordi ele, mordi ele, mordi ele. Mordi. Ele está bem lascado. Consegui. Não, mordi ele. Eu não te acertei, não. Pode ficar tranquilo. Fetalidade. Não, não, eu pensei mal assim mesmo. Se eu for acertado, eu tenho que morrer. Não, eu calculei, calculei, calculei. Não, foi pensado, foi pensado. Certinho. Ah, lá vem o Galimim. Mostra só que filho da mãe. Dois. Ah, eu não sei levantar o móvel. Eu também. Ah, mas a gente também... Ele não pode atacar a gente? Pelo menos é a Galimim, né? É. Mas tem carcaça também, então... Não tem porquê nenhum carcadinho para atacar a gente agora. Estou com duas gotas de sangramento, mas já foi. Uma já foi, mas estou com duas ainda, né? Está 7,5 ainda. Eu estou 7. É, você fica fazendo esse baixinho aí, porque a gente está sangrando. Se fosse no Jurassic Park, estava lascado. Você viu o que aconteceu no Jurassic Park com o Galimim, né? Limite de Apex. Filho da mãe, mano. Olha só, dois. Subi, os dois estavam aqui, sabia? Ah, mas não, está gruduto já, né? Rapaz, ó. Vocês viram que eu estou sendo Jurassic Park, cara. Vocês não abusam da sorte. Sim, é muito bom jogar de gato. Cara, aí. Pensei um vídeo. A gente pode entrar de gato mesmo e ficar fazendo isso com os outros. Porque a gente tenta pegar a gente, a gente meteu o pé. Ficar zoando. Só que você não pode me arder. Beleza. Aí, aí, o amarelo. Nossa, quase. Pegou? Não. Vou tentar me morder aqui também, ó. Isso deu mal. Se você mata algum, me avisa. Tá. Gente, eu vou encerrar de live já, tá? Tá com dois aí, quer ajuda aí? Não, não, relaxe. Opa, a dunga travada aqui voltou. Estão dispostos mesmo. Essa carne já apodreceu aqui. Tem um preto que ele tá querendo vir em cima de mim e me morder. Atenção aqui. Bastante raptoros aqui. Nossa, quase mordi o amarelo. Epa, meu jogo tá lagando. Deitei e mordi um. Meu jogo tá lagando, cara. Aqui, meu jogo tá lagando. Sim, sim. Aqui. Ele morre em uma mordida. Calma aí, calma aí. Não, meu jogo bugou então. Porque, cara, quem é live viu aí? Ah, foi... Você deu uma travada muito louca, né? Foi. Ah, tô ligado. Normal, normal. Ah, porra. Porra, travada. Zoado. Já tinha matado o raptor já, velho. Se não fosse isso. Sério mesmo, já tinha matado se não fosse isso, velho. Porra, aí é zoado. Vem. É, nossa, eles... Caralho, tem um monte. Você multiplicou esses bichos, mano? Que isso? É, tem um monte mesmo. Porra, essa travada foi zoada mesmo, cara. Eu já tinha matado o raptor já, se não fosse ela. Sim, já aconteceu isso comigo. É zoadão. Aqui, tá me mordendo, ó, o raptor. Ah, velho, tá me mordendo... Porra, sério mesmo, cara. Essa travada é foda, mano. Porra, já tinha matado já o raptor. Tá ligado. Não, já aconteceu comigo isso. Mas não dá. Como é que faz o negócio assim? Não dá. Não dá. Não dá, não dá pra jogar direito. É comigo que tá zoando agora. Porra, aí não dá, né? Aí não dá pra jogar direito. Aí fica... Aí é zoado, gente. Porra. Eu tinha matado o raptor já, eu fiquei muita mordida. Ele fica me empurrando, não acertou nenhum. Ah, morreu um, morreu um, matei um, matei um. Matou um? É. Boa. Agora a gente tem que meter o pé, né? Isso, isso que... Ah, isso, isso assistiu. Eles tão comendo da outra lá. Eu, na real, quero recuperar a estamina antes de fazer qualquer coisa. Oi? Quero recuperar a estamina antes de fazer qualquer coisa, que se não... Eu tô com muito bleed. Deita aí. Perto é 4, deita. Eu achei que o boneco tava com a perna quebrada, mas eu tava abaixado.